Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de Fortnite, mano, vamos que vamos. No vídeo de hoje, vale a pena comprar o Salve o Mundo pra você poder farmar V-Buck? Vale a pena comprar o Salve o Mundo pra você comprar o passe de batalha? Essas perguntas que eu vou estar respondendo aqui pra vocês, se dá pra farmar V-Buck com o Salve o Mundo, se tá valendo a pena comprar ou não Salve o Mundo se você quer V-Buck. Então, se você tava se perguntando isso, se essa é a dúvida que você tinha, clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixa de Alves, não é que vamos. Bom jovem, é o seguinte, a primeira pergunta, a primeira que eu vou responder pra vocês é logo de cara. Vale a pena eu comprar o Salve o Mundo pra eu comprar o passe de batalha, pra eu conseguir comprar o passe? E a resposta é, na minha opinião, não. Por que que não vale a pena a caixa? Porque é o seguinte, quando você compra o Salve o Mundo, no momento atual, no dia de hoje que eu estou gravando o vídeo, e que o vídeo vai ser lançado no dia 19 de 4 de 2022, esse pacote do Salve o Mundo tá R$ 55,00 e você pega 1.500 V-Bucks de volta. Só que esses V-Bucks são missões que você tem que fazer pra você recuperar o V-Buck, e você pega essa skin do robô. Se você gostou muito dessa skin do robô, se você achou muito maneiro essa skin do robô, aí sim vale a pena por causa da skin. Agora, se você só tá pensando no passe, não vale a pena. Por quê? Porque, por exemplo, esse pacote aqui é mais barato, é R$ 38,00, você ganha 1.500 V-Bucks e você não precisa fazer nada. Você comprou, você ganha os V-Bucks, depois você vai lá e compra o teu passe de batalha. Não precisa fazer missão nenhuma. Já esse daqui, tu vai ter que ficar fazendo missão. E se você não tiver paciência, eu não aconselho fazer. Outro pacote, por exemplo, esse aqui, ele não vai chegar e te dar o valor total dos V-Bucks. Mas se você já tem alguma coisa de V-Bucks aí, e se você cumprir toda a linha grátis do passe de batalha, você ganha 300 V-Bucks. Juntando com mais esse, dá 900. Os 600, 800, 900 V-Bucks. Vai ficar faltando uns 50 V-Bucks. Então, se você já tiver alguma coisa aí de V-Bucks, aí sim, valeria a pena comprar esse. E o clube, o clube, se você assinar, você ganha o passe de batalha e você também ganha 1.000 V-Bucks. Então, além de ganhar o passe de batalha, você já ganha o V-Bucks, ganha uma skin que é muito maneira e também é barato, R$ 38,00. É mais barato do que o Salve o Mundo aqui, beleza? Agora, vamos supor que você quer jogar o Fortnite, você quer jogar o passe de batalha, o Salve o Mundo, você quer ver como é que é. Se você já comprou isso aqui, você não está entendendo o layout. Então, vem com o Kátia que eu vou explicar para vocês como que funciona o layout do Salve o Mundo e como que funciona para você conseguir cumprir essas missões, se vale ou não a pena. Eu vou mostrar eu fazendo uma missão dessa. Então, vem com o Kátia, jovens. Vamos que vamos. Bom, e se você ainda não apoiou o Kátia na loja, cara, é muito fácil. É só você ir ali e apoiar o criador e digitar a tag Kátia de Remédio. Digitou a tag Kátia de Remédio, você já está apoiando. Esse é o Otoshi que mandou o vídeo para a gente apoiando. Otoshi, muito obrigado por estar apoiando o Kátia na loja. Estamos juntos. E teve também o Pedro e o Luca que mandou um presente para a gente no meio da live ali. Muito obrigado de coração, Pedro, por ter mandado esse presente aí. Como eu comentei para vocês, a galera que está apoiando, que me manda o vídeo mostrando que está apoiando ou que quiser mandar um presente, eu vou estar mostrando aqui nos vídeos. E o queridíssimo DJ Falcon. Olha o presente que DJ Falcon me deu. Um presente dentro do presente. Na verdade, o presente que ele me deu insano foi o passe de batalha, velho. Ele me deu o passe de batalha de presente. Muito obrigado de coração, Falcon. Estamos juntos demais e nós. E me deu o passe e além de já estar apoiando o Kátia. Estamos juntos demais, mano. Então, vamos que vamos. Bom, eu já estou aqui dentro do Salve o Mundo. E logo de cara, eu vou falar um negócio para vocês. O Salve o Mundo, ele não é nem um pouco intuitivo. O menu dele é um pouco difícil de você conseguir entender. Então, logo para explicar para vocês. O meu Salve o Mundo, ele não é o Salve o Mundo atual. Mas, em compensação, também não é aquele Salve o Mundo dos fundadores. É aquele Salve o Mundo lá de trás. E que se você ficar logando, você ganha os V-Bucks. Não. O meu Salve o Mundo, ele também é de pacote. Que eu ganhei um conjunto de missões. Só que na minha época, que era o Samurai de Tsukata. As missões, os V-Bucks que eu ganhava. Eles me devolviam mil V-Bucks. Eu já estou conseguindo resgatar esses V-Bucks. Assim que você entra nessa parte aqui de tarefas, você vai entrar aqui nas suas missões. E você vai ter um conjunto de missões. Cada parte dessa aqui é uma missão que você vai ter que cumprir. Então, tem as tarefas principais, que é como se fosse o modo campanha do Salve o Mundo. E aí você tem aqui as missões e as tarefas diárias. Para você habilitar as tarefas diárias, você vai ter que fazer algumas dessas missões principais. Você só consegue habilitar as tarefas diárias quando você cumpre as missões. Você vai chegar nesse seu mapa aqui. E quando você faz a sua primeira defesa dessa pirâmide aqui, é que você libera as tarefas diárias. Então, você vai ter que fazer algumas missões dessas daqui. Lembrando que eu botei mapa. Aí apareceu ali o planetinha. Eu cliquei na cabecinha aqui, que é a que você vai ter liberado. Assim que você clicar, vai aparecer algumas missões no mapa para você fazer. Você vai fazendo elas. E vai ter uma hora que a defesa do escudo antitempestade vai ficar ativa. E você pode defender o teu escudo antitempestade. Fazendo isso, a primeira vez, você libera as missões diárias. E é nas missões diárias que você vai conseguir resgatar os seus V-Bucks de volta. Eu ganhei quatro missões. A primeira valendo 100 V-Bucks, a segunda 200, a terceira 300 e a última missão 400 V-Bucks. Totalizando os mil V-Bucks para eu conseguir pegar de volta. E as missões são basicamente concluor missões diárias. É só isso. Eu tenho que fazer um monte de missões diárias. E como o nome mesmo diz, missões diárias elas são diárias. Todos os dias elas mudam. Então, por exemplo, essa missão aqui, eu tenho que destruir dois transformadores de força industriais em missões bem-sucedidas. Normalmente, vamos ler o que está dizendo aqui. Ele vai dizer aonde normalmente esses transformadores aparecem. Normalmente, nas áreas industriais. Ok. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma missão diária em uma área industrial. E lá destruir dois transformadores. Eu venho daqui, então eu venho aqui, por exemplo, isso aqui pode parecer uma área industrial, beleza? Se eu tenho que procurar aqui as áreas industriais. Achando as áreas industriais, eu faço ali. E aí, conseguindo concluir as áreas industriais, achando os transformadores, eu destruo. E eu faço consigo ali a cumprir a missão. E tem missão que é muito fácil. É tipo, destruir 300 monstros. Você destruir 20 televisões, que foi a que eu fiz. Então, eu tinha que entrar nas casas, achar a televisão, quebrar a televisão. E aí, destruindo 20 televisões, eu consegui resgatar o passe de batalha. Deixa eu avisar o seguinte. Nesse caso aqui, essas são as primeiras missões que eu já fui concluindo. Tipo, uma jornada de missões. E aqui, mais pra frente, eu vou avançando nas missões que eu vou mais pra frente. Mas, nesse caso, o que vai dar o V-Buck são as missões diárias. Inclusive, pra galera das antigas. A galera das antigas, nas missões diárias, elas vêm V-Bucks pra você ganhar. E tem missão de login. Se você logar todos os dias, quando você completa uma semana de login, você ganha uns V-Bucks ali pra você. Só que isso é pra quem tem, que ele salve o mundo lá das antigas. A partir de agora, se você comprar, a única forma de você recuperar os seus V-Bucks são fazendo a missão do seu personagem. No caso do meu, é o Samurai de Tsukata. O teu vai ser daquele robozinho lá. E vai vir aqui os V-Bucks. Essa é a única maneira de você conseguir salvar o mundo atualmente. Algumas pessoas dizem que no futuro rola um boato que esses tickets de lhama aqui vão dar pra comprar os V-Bucks. Ou dá pra você comprar uma lhama que no futuro a lhama tem a possibilidade de vir V-Buck. Só que nenhuma lhama que tá disponível pra mim aqui tem possibilidade de vir V-Buck. Beleza? Aqui, ó. Nenhuma delas aparece aqui mais ou menos o que pode vir, ó. Raio-X. O que pode vir, nenhuma é V-Buck. Então não dá pra você, no momento da gravação desse vídeo, não dá pra você comprar os tickets e ganhar as lhamas ali e conseguir os V-Bucks. Essa é a única forma de você realmente conseguir V-Buck é você restaurando ali as pontuações que você tinha. Agora, tem um esquema no Salve o Mundo que vale muito a pena, que é a quantidade de XP que você ganha. No Salve o Mundo você ganha muito XP. E é sobre isso que eu vou estar falando aí nos próximos... Vou estar mostrando pra vocês agora no finalzinho do vídeo. A quantidade de V-Buck que você ganha numa missão inicial, porque eu tô bem no início. Eu sou nível 5 do Salve o Mundo. E você vai ver a quantidade de XP que eu ganho ao finalizar uma missão, beleza? Bom, agora no final aí eu vou mostrar eu fazendo uma missão Salve o Mundo. Na verdade, nessa jogada aí, eu tô fazendo duas missões. Eu tô indo atrás de uns itens que eu tinha que vasculhar, que eram esses itens aí. Além de ser uns fliperamas, tinha umas caixas grandes assim. E no mapa ele fica parecendo um símbolo de exclamação. Não sei se você consegue ver ali, no minimapa tem alguns que tem um símbolo de exclamação. Eu tenho que vasculhar esses itens. É uma missão muito fácil de fazer. E a outra missão que eu também estou fazendo aí, você vê que o meu personagem dá um pulão. Isso é porque o meu personagem é do estilo ninja. E aí você teria que derrotar 300 carcaças, que são esses zumbis aí, né? Com um personagem do estilo ninja, pra você tá cumprindo a missão. E aí acabou ali o tempo da missão, porque um outro amigo tava fazendo a missão enquanto eu tava vasculhando aquelas ali, cumprindo minha missão diária. E aí acabou o tempo. Agora eu vou mostrar pra vocês a quantidade de XP que isso dá. É uma missão muito simples, inicial que eu tô fazendo ali. Foi muito tranquilo fazer. 380 mil foi o XP do Salve o Mundo. Esse XP é do Salve o Mundo. Agora abrindo esses baús aí, que vocês vão ver o quanto de XP que vai estar me dando no Salve o Mundo para o Battle Royale. No caso, pro meu passe de batalha, pra upar o passe, a quantidade que vai ser, vai ser uma quantidade muito interessante. Daí, ó, já vou começar a abrir os baús aí, já vai começar a vir os itens. Logo de cara já veio dois mil e tantos de XP. E vocês vão ver que cada simbolozinho de XP desse aí é uma quantidade de XP que eu tô upando, que eu estou ganhando. Eu somei a quantidade de XP que vai aparecer na tela e nessa missãozinha, bem inicial, deu 47.190 de XP. 47.190, uma missão inicial básica. E aí, como eu falei, eu cumpri a missão, eu ganhei um V-Bug. Então, eu tô fazendo a missão diária lá do meu pirata de... do meu samurai de sucata. E estou ganhando meus V-Bugs de volta, os V-Bugs do pacote. Lembrando que esse V-Bug é o V-Bug por conta do pacote, beleza? Lembrando que é o seguinte, eu tô muito afim de fazer uma minissérie aqui sobre Salve o Mundo no canal, pra mostrar pra vocês como é que funciona o Salve o Mundo, os modos de jogo, porque eu tenho me divertido bastante jogando Salve o Mundo, pra ver se vale ou não a pena jogar Salve o Mundo além dos V-Bugs. Então, aí tá mostrando as missões diárias que eu já tinha feito aí. E só faltam duas missões diárias, você vê que era um pouco antes do início do vídeo, né? Que ainda faltava uma, cumprir uma missão diária aí, que ela é muito fácil de fazer, que ela aparece logo ali embaixo, que é essa daí, pra eu derrotar 300 carcaças no Forasteiro. É só equipar o Forasteiro e lutar com... e entrar numa missão. E aí, derrotando 300 zumbis, eu já ganho essa missão aí. Muito fácil de fazer, muito tranquilo de fazer essa missão. E aí, eu queria ver com vocês, se vocês estão afim de assistir como que funciona o Salve o Mundo, além dos V-Bugs. Tem muita gente que só vai em cima dos V-Bugs, e eu tô achando um modo bem interessante, bem divertido, para se jogar com amigos. Então, eu tava afim de fazer uma minissérie aí de pelo menos uns 2 ou 3 episódios, mostrando como que funciona o Salve o Mundo. Se você gostaria de assistir uma série dessa, mostrando os modos de jogo, como que é a gameplay, como que são as missões, coloca nos comentários. E é isso aí, jovem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários. E se você gostou desse vídeo, que seria mais vídeos como esse, clica nos playlists que apareceram na tela final. Obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima. Tchau, 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 tchau.